Meia noite, quarenta Tamo quarenta minutos voando aí O Gabi tá arrancando Tá bravona, tio Tá conseguindo dormir? Tô tentando Tem calor aqui atrás Tem calor pra caralho A gente veio de terceira classe Eu sempre gosto de viajar lá no começo Opa Primeira vez que você viaja? Primeira vez eu tô no Gabi de Vinho Tá com medo? Tô muito Tá com medo? Tá calor? Tô com calor Terceira classe a gente veio Quebrada penceu aqui, tamo esquentando demais Tá esquentando, raparalha Bora bater um fome também, mano Eu tô escrevendo uma música aqui Música quebrada de moto Quando era a menor Minha esperança era Quanto o foguete passava Eu tô riscando aqui algumas ideias, mano Eu quero produzir uma música de funk E eu mesmo escrever Oi? Se você não for comer o titular Caralho, tá com fome Vou comer que eu tô com maior fome, mano Vou comer isso e a marmita também Tô pensando no evento da Growth Diz o que você acha É... Achar uma mulher lá, uma nordestina Pra levar pra casa o que você acha? Qual a chance? Você achou? Qual a chance? A gente vai marcar um evento na academia antes É, então... É, o encontrinho O encontrinho Eu tô anotando todas as minhas ideias aqui, ó Quero só ver isso aí Quero só ver E aí acha... Vamos ver se vai dar certo, né? É só uma ideia, por enquanto Acha uma lá E a outra Na seletiva lá dos vídeos que estão me mandando Pega a outra pela seletiva Só que estão mandando poucos vídeos Eu preciso de mais vídeos Que a galera se interesse E faça mais vídeos pra mandar por e-mail Com pouca gente mandando vídeo por e-mail Você chegou a ver as tags no YouTube? Teve alguma? Vi, mas não tem muita coisa não Então... Só marcando em foto, assim Eu dou uma olhada no perfil Mas eu preciso de tudo Então é isso, galera Você que é mulher de Fortaleza Acompanha aí Que a Cindy vai escolher uma mulher pra morar na casa Qual a chance? Vou escolher uma pra treinar comigo primeiro Vamos ver se vai dar certo Aí vamos ver se eu acho uma pessoa lá pra Passar uma semaninha na casa pra ver Então é isso, galera Qual casaram? Um café Um café Um açúcar Ei O que? Tá todo mundo olhando torto pra você Tá no foco, Fê Tá no foco? Chuipada frango O povo tá perguntando Quem é esse doido aí comendo frango agora dessa Pega a visão, Fêncil Vamos acordar essas mulheres Bora, 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 bora Olha o que que tão esperando pra vocês aqui, ó Essas horas Essas horas Uma hora da tarde, Fê Olha só Bora, olha isso E aí, dormiu bem? Na hora profissional? Pra caralho Dormiu bem, Fê? Você chega assim nos quadros do YouTube É, abre aí a janela Acorda? Tá acordada Pai no chão aí Ah, não, não Olha a sua vista, mano Vai, Gavice Duvida que você pula na piscina Oi? Pula na piscina Ah, então eu vou Vou tá aqui Pula lá, Gavice Bora comer Meu pai fez baião de dois, mano Não, é mentira Filho do Lázaro, hein É, foda Dieta? Você vai ver a dieta Ah, ainda bem que eu tô em off Eu tô de dieta, viu É foda, né Mas a gente faz perto depois Eu tô de dieta Até você aqui, mano Como assim? Até eu, você acha que eu ia perder? Tá perdendo, né Tá fazendo o que aqui em Fortaleza? A galera acha que você mora aqui, né Como essa mansão aqui, ó É isso Eu ia até falar pra você De lembrar o pessoal Que eu não sou daqui Não moro aqui Porque a primeira vez Que eu apareci no seu canal Foi aqui, né É, lembra? Todo mundo acha Que eu moro aqui Que eu sou rica Galera, se você não acompanha O canal dela Ela vai mostrar onde ela mora lá Exatamente Tá tomando veneno, né, Fih? Termogênico aqui Da 3VS Cupom Mônica É, tem isso, né Tem 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 que divulgar Não rola os cupons lá No shape eles explicavam, né Tô divulgando Você não tá vendo, não Ontem eu fiz uma docinha top Nunca teve tanto arrasta pra cima Do que não que eu vi ontem Nossa Eu vou falar pra você Escolha um óculos aqui, ó A Gassi fortalecendo nós aí, ó E eu pedi pra eles Mandar um óculos feminino Trouxe onde pra mim? Eu vi que você tá divulgando Achei massa Vamos ver o que você goste Caraca, que diferente Tem de grau e de sol Bom, mas eu pedi só de sol, né Ou de grau tem que Tem que ver qual fica melhor no roxo Não tem isso também Deixa eu olhar por aqui Isso aqui é bem diferente também Eu acho que tá vendo aqui, ó O que você achou? Deixa eu ver o outro Esse? Esse? Valorizou mais seu rosto Pronto Eu soube lá pra acordar essas meninas aí, mano Meia hora pra você tratar Eu soube, ainda cheguei Ainda não vi elas Todas dormindo lá em cima Dorme nas três lá no mesmo quarto Nem sei quem que veio, Bibi Você escolheu o seu já? Escolhi esse aqui Tá Leva um pra elas escolher lá Nossa, vai dar briga, hein Elas escolhem aqui Manda a Cindy descer primeiro Pra escolher o óculos Tá Primeiro Eu tô acostumada Eu saio de aqui, né Escolhe aqui, Jéssica Óculos Só tem bunda, né Aqui, ó Esses três Um dos três Gostei desse, ó Baixão, assim Olha aqui, né Gostou? Ficou caro, mano Precisa nem escolher os outros Ficou bom? Ficou bom É de presente? De presente Esse, mano, é a cara da Cindy Por incrível que eu pareço É a cara da Cindy, né É mesmo? Não parece? Uhum Caraca, mano Ah, combinado até com o meu Anifórnio do meu patrocinador Tem isso, patrocinado agora, né Tá, você viu? Tá, as coisas mudando Tá, não tá mudando? Obrigada, Tóginho Tá com nada Tá com nada Obrigada, ó Te casado também Vê seu pé Ai, meu pé agora tá Tá no string Partiu o treino? Ó, tô melhorando Cadê a Cindy, velho? Quero lá Arrindo Deixa eu ver Sua cara, mano Não tinha outra E aí? Top Estiloso E aí, cadê o tênis pra treinar? Vou colocar Bora, partiu? Bora, bora, bora Partiu Olha esse cara Tá de barca em Fortaleza A barcona do meu tio de tiozão Hi Lux Bora treinar aqui já Bora, pai Leva nós na academia ali Primeiro Pra onde que é? Subir agora É Bora lá Vai pegar chuva, será? Bora lá Pega chuva? Não ganha nada Vamos lá Ó, Marquinha, não dá pra ir não? Tá, 10 mil por aí Por aí, pai Acompanha nós lá? Vai lá Treinou agora? Qual foi? Acabei de treinar Impressional Bora fazer o treino? Bora, não, vou Oxi Sua missão, Mônica É liberar a academia pra nós Falou, oi, eu sou a Mônica Eu sou a... É isso mesmo? Deixa ela tentar Deixa ela tentar aqui Pode ser Pô, eu sou influenciadora digital Eu gravo vídeo no Nordeste Eu tenho vídeo pegando porco no mato Tem ninguém pra acreditar isso Se eu for falar isso Não vai Mas tem, não tem? Pegando porco? Não, pegando porco não Que bicho que é? Tem a Americanidade Tem os bois É, a Lima Tem os bois Então é isso, galera Estamos treinando na academia Green Life Isso aí Partiu treino Fortaleza, Eusébio Já veio pra Fortaleza? Não, primeira vez Já veio pra Fortaleza? Não, primeira vez Já veio pra Fortaleza? Não Tá gostando do clima, legal? É, é pra ir bem... A casa é boa A casa é maravilhosa Vai ter um vídeo específico Casa Maromba Em Fortaleza Será? Será que o meu tio Libera a chave? Será? Deixa eu estar na moeda Não, deixa eu estar na clavada Que os olhos não correm E aí galera Estamos na academia Green Life Nossa, tem ar-condicionado Que top Será que os caras Vai liberar nós? Olha a Green Life Vamos ver se o cara Tem moral, cara Três palavras Libera, será? E aí, deixa ela falar primeiro? Deixa ela, né? Cadê? Cadê? Vai lá falar Tudo bom? Boa tarde Boa, se vocês trabalham Com a divulgação E de tais influências Conseguem liberar pra gente Como é que eu não? Mônica Mônica Chaves Estou a conversar com a gente Toma, né? Não, mas já é assim Então é isso, galera Tudo bom, mano Na Green Life Academia Top, né, mano? Ar-condicionado Tá tendo, hein? E aí E aí E aí E aí E aí Mais 5, mais 5, mais 5, mais 4, vai. Muito bom, muito bom. Vai, mais 5, 1, 2, vai, 3, sobe, 4, mais 1, vai. Isso, show. Um bom coach para uma semana. Arrumei. Peguei o ponte por uma semana, com direito àquele aparelhinho, que eu não sei o nome. Piscina onde vai entrar? Oi? Piscina onde? Piscininha, piscininha, amor. Cardozão? Cardozão, né? Projeto Robozona. Robozona, tá aí no proveto? Lógico. Quero aparecer lá em quanto tempo de proveto? Duas semanas? Não, 29 dias. Já um mês? Será que mudou? Mudou. Quero ver, quero ver, quero ver essa evolução, quero ver essa evolução. É isso, galera. Estamos treinando academia. Olha a estrutura que a gente tem em Fortaleza, velho. Legal pra caramba, né? Antigamente, né? Essas estruturas a gente só via na gringa, depois pulou pra São Paulo. Eu fico muito feliz aí, mano. A galera de Fortaleza com a estrutura dessa aí é disponível. Pega a visão. Academia Green Life. Legal pra caramba. E o Brasil não tá ficando pra trás não, mano. Pelo contrário, velho. Tá sendo referência. Eu rodo o mundo, né? Rodo o mundo não. Eu rodo o país que é referência, né? Eu não vejo profissionais, velho, igual aqui. Eu vejo pessoas maiores, pessoas mais shapeadas. Mas a estrutura aqui no Brasil em você ter que ter pessoas formadas, ter que ter na sala, quantidade de professor por aluno, né? Querendo ou não, mano, é um diferencial, velho. Então estamos aqui na Academia Green Life fazendo aquele treinozão, fazendo aquele cardio. Hoje eu tô em jejum ainda. E tamo aí, Fortaleza. Vida de princesa isso aí. Aqui é, viu? Só vida de um só, hein, Gabi? Tamo aí, tô com prédio, mano. Mina de quebrada não tem nem coisa de Havaiana, mano. Não tem nem marquinha de Havaiana, de sol, mano, mano. Que vida de quebrada é essa? Não é, não brusei na laje, não? É, mano. Não anda a pé, não. Não anda a pé, não. Só anda de tênis. Eu tô finalizando o vídeo. Tamo aqui em Fortaleza. E eu vou fazer um vídeo mostrando a casa daqui que a gente tá. E que eu tenho o sonho de montar uma casa dessa no... Eu ia falar Brasil, né? Mas em São Paulo, pra fazer um conteúdo, mano. Então eu vou mostrar mais ou menos a casa. No próximo vídeo conheceram a Mansão Maromba em Fortaleza agora. E aí? Só na água, filho? Só na piscina agora. Tá gostosa a água pra caralho. Quente pra caralho, pai. Nossa, tá muito boa. Parece que tá aquecido. Olha os vizinhos aí, ó. Acompanha lá? Acompanha? Joga Fortnite, já fiquei sabendo. Fortnite. FIFA. FIFA. Melhor jogador que o Cristiano Ronaldo? É, claro. Ou Messi? Messi, Messi, Messi. Messi não, pai. Cristiano tem fita, pô. O cara chega, mete a mala. Tem tudo... Não é só marca gol. E você, José? Cristiano Ronaldo? Não. Ou Messi? Messi. Messi não, pai. O que vocês acham? Cristiano Ronaldo ou Messi? Eu prefiro o Cristiano Ronaldo. Tem todo o estilo. O moleque ainda induz o filho dele a ser mala, a jogar bola. Então é isso, rapaziada. Fideliza no like. Tem Toguro. Tem like. Toguro. FBB. Obrigado.